Prazer no fracasso, isso existe? Pensa bem, existem pessoas que gostam de fracassar, de sofrer, de se dar mal? Elas se dão mal e falam, é legal, bacana, era isso que eu queria? Porque essa frase remete a isso, né, dá essa impressão. E na verdade não, na verdade o ser humano, ele é movido pelo princípio do prazer, sim. A gente tenta a todo custo continuar vivo, ser o máximo possível feliz, ter o máximo possível de harmonia na vida. É por isso que a gente faz tudo o que faz na vida. Até coisas que dão a impressão que a pessoa tá lutando pelo fracasso dela. Quando ela faz coisas de auto-sabotagem, de auto-boicote. Na verdade tem por baixo disso tudo uma sensação de que vai ser bom, vai dar certo. E o que é dar certo quando na realidade as pessoas estão fazendo coisas que estão levando ao fracasso. Às vezes até claramente ela tá percebendo isso. Muito disso tem a ver com as nossas crenças centrais. Coisas que a gente vai absorvendo a respeito da gente mesmo, a respeito dos outros, do mundo, da vida. E aquilo se torna uma verdade. E quando uma coisa se torna uma verdade, a gente luta pra que essa verdade continue imperando. Porque a gente tem muito prazer em manter, em ter segurança. Eu acho que um dos nossos maiores prazeres é a sensação de saber onde tá. Saber onde tá pisando, saber o que tá acontecendo. É aquela velha história que as pessoas falam. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? As pessoas querem ter razão. Por mais que objetivamente elas respondam. Não, eu quero ser feliz. Não, as pessoas querem ter razão. Querem ter certeza. Querem saber o que tá acontecendo. O desejo de saber o que tá acontecendo é que alimenta essa quantidade enorme de cartomantes e de previsões de futuro e de horóscopo e de horóscopo e a sensação de que agora eu sei o que vai acontecer. Então, agora estou tranquila. Dá certo? Sei lá. Me diga você se essas previsões de futuro dão certo. Mas a busca dessa previsão é essa coisa de saber o que vai acontecer. E muitas coisas, muitas vezes a crença que a pessoa tem dentro dela é uma crença de fracasso. Ela tem a sensação ou tem a informação ou tem a certeza de que as pessoas vão dar rasteira nela. Então, o que ela faz? Tudo para que lhe dêem rasteira. Ela facilita para que os outros lhe dêem rasteira. Às vezes, todo mundo que tá em volta tá vendo isso, menos a própria pessoa. Ela só se lamenta que todo mundo me dá rasteira. E parece que quando isso acontece, ela me comemora. Ah, eu sabia que eu ia levar uma rasteira. Parece que tem um prazer nessa frase. Eu sabia. Parece que essa frase do eu sabia é falada com muito mais intensidade, muito mais do que a frase do o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais. Essa frase eu ouço muito pouco. Que é o que a gente coloca em terapia. Que é o foco de terapia. O que você pode fazer para que isso não aconteça mais? Qual é o teu papel? O teu papel. E olha bem. Porque você entrar num processo de tentar mudar os outros, o que os outros podem fazer para eles pararem de me dar rasteira, né? Você vai ficar só de espectador nessa. O importante para você, ou você mesmo, é o teu papel. Ou qual é a tua ação. O que você pode fazer. Ou deixar de fazer, que às vezes é deixar de fazer que funciona. Deixar de fazer já é uma ação. Quando cabe. Mas a questão é essa. Existe prazer no fracasso? Eu acho que não. Por mais que as pessoas digam Ah, aquele lá adora fracassar. Olha como gosta. Oh, como só procura desgraça. Oh, como entra na droga, na bebida, na jogatina. Vara à noite na rua, com más companhias. Ele procura, ele quer, ele gosta que as coisas deem errado na vida dele. Ele não gosta. Na cabeça dele, isso é uma tentativa de solução. Na cabeça dele, isso é uma tentativa de buscar alegria pra vida dele. Na cabeça dele, é uma forma de viver. Talvez a única forma que ele conheça. Talvez o que precise aí é informação, sim. Alguém que lhe diga, que lhe aponte outras possibilidades. Porque às vezes a pessoa fica cega pra outras possibilidades. Fica realmente com a visão embotada do que pode ser feito. Então, é o que eu falo. O olhar externo, a gente vive no mundo com pessoas, porque as pessoas se complementam. As pessoas ajudam uma a outra. Mesmo quando não estão nem com intenção de ajudar, só pelo fato de você ouvir uma conversa, de você bater um papo com uma pessoa, de você... Já são informações que vão entrando e que vão te enriquecendo. Eu tô sempre falando, não consegue sozinho, procura um psicólogo. Então, procura um psicólogo quando for o caso. Mas aproveite tudo que o mundo tá te oferecendo de informações pra você não ficar com uma só. Que a única possibilidade pra tua vida é o fracasso. Porque se você considerar que essa é a única coisa que vai acontecer, é a única coisa pela qual você vai trabalhar. Ninguém trabalha pelo que não consegue enxergar. Ninguém vai pra um lugar que não sabe o caminho e nem sabe que o lugar existe. Como é que eu vou pra aquele lugar? Eu não sei que lugar existe, eu não sabia. Então, não se é possível. Então, ampliar o pensamento, ver outras possibilidades, ver que não só o fracasso é possível, mas outras coisas também são possíveis, anima essa pessoa a ter prazer no sucesso. A ter prazer. E olha que quando a gente fala essa frase, prazer no sucesso, parece que já dá um baque. Nossa, o sucesso é difícil, o sucesso é longe, o sucesso é custoso. E o fracasso parece que é facinho, né? Porque, pensa bem, demolir uma casa é fácil. Você bota uma bomba, cinco minutos. Construir uma casa demora? Tijolinho, argamassa, tijolinho. Reboco, pintura, decoração. Nossa, muitos passos, muitos passos pra você construir e pra destruir, parece que um passo só, um chute só derruba qualquer coisa. Será que isso é verdade em todos os aspectos da vida? Não sei, mas eu acho que vale a pena esse prazer por estar colocando tijolinho por tijolinho, por tijolinho, a gente constrói um pouco agora, um pouco depois. Mas é uma bela analogia pra vida e pra nossa construção como ser humano. Obrigada por me ouvir.